Que a música tá tomando uma dimensão cada vez menor nesses festivais, né? Porque não era um parque de diversões, era a música. Quando alguém fazia um lance, o público... Que é um negócio legal, que é diferente do público da música pop, que o cara desafina e o público não fala nada. Eu já tive vontade de ir pro pop e fui, né? Em 2006, exatamente por querer estar em festivais. Porque o rap não estava nos festivais, hoje está nos festivais. Que bom. Mas não era comum. A gente passou mais de 20 anos falando ou não pro Rock in Rio, né? Aí você se propõe aí num show desse, olha o nome que o João já falou, show business. Ô, Blue, mas a negra ali falou de traíram o movimento. Vocês já ouviram que vocês traíram o movimento? Tem a ala mais radical. Fala, meu povo! Chegando aí o B3 mais um, mais um episódio do B3 mais um. Hoje, episódio especial. E pedi pra esses trogloditas aqui hoje manterem a linha. Olha quem tá falando. E vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, já sabem. Tá aqui embaixo, todas as redes sociais, as plataformas que nós estamos. Siga, compartilhe, divulgue, tá bom? Porque, exceção dos fãs do André Barsinski, todos falam que o B3 mais um podcast musical mais legal e mais divertido do Brasil. E Jabacoara se ressente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. André Barsinski. Beleza. J. Marcelo Bôscoli. Boa tarde. Ice Blue. Eu vou olhar pra esse cara. E palmas pra Negra ali. Grande Negra ali. É isso aí. Negra ali, mas nada super, hiper, mega obrigado pela sua presença aqui. Paulo Alima esteve aqui, adorou, hein? Ah, que legal. Que bom, né? O Paulo Alima adorou, o Hariel adorou. Foi ótimo, foi ótimo. Então, super bem-vinda. Obrigada, tô muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo. E, aliás, a gente começar, porque hoje o tema é legal, hein? Todo tema é legal. Sim, sim. Hoje é o seguinte, são os festivais de música. A importância, o que eles mudaram nos anos, o que é legal, o que não é legal, tá certo? Mas antes da gente entrar no tema, eu não posso fugir dessa pergunta, estando aqui na vossa presença e que você não tenha dó nem piedade de João Marcelo e André Barsinski. Mas qual foi a sua emoção em cantar o hino do Esporte Clube Corinthians Paulista? Foi punk. Foi muito legal. Em que circunstância foi? Imagino que tenha sido num jogo. Antes eu só... Hashtag Chupa Barsinski. Eu gravei. Depois João Marcelo, ela gravou. Ah, desculpa. Eu gravei, acho que umas duas versões já, com a Paula Lima, inclusive. E eu adorei, assim. Mas foi muito legal mesmo. Mas eu dei uma tremidinha. Falei, poxa, eu vim do Corinthians, né? Com essas pessoas. Tem o Happywood, a Paula Lima. Mas deu bom, deu bom. Não, deu bom não, deu maravilhoso. Até hoje as pessoas adoram essa versão. Ah, é que legal. Eu gosto muito também. Precisa fazer outra, né? Porque tá uma contiga já. Precisa, precisa fazer um dos clubes do Rio, né? Que tem os hinos mais bonitos. Não, porque ela é corinthiana, ela canta com a alma. Não, pá, Lamartine Babo, pô. Lamartine Babo, pô. Não sei, mas não é um produto. Ela canta com a alma. Sim. Ela é corinthians. Eu sei. Tem uma versão também que não é o hino do Corinthians, mas que eu fiz com a Rita Lee. Uma homenagem pro Corinthians. Foi maravilhoso. Que música? Eu não me lembro. É, Sou Fiel. Sou fiel de coração. Sou fiel, né? É bem legal. Ela que escreveu também junto com os outros autores. Será que eu não lembro agora? Mas eu adoro fazer tudo pro Corinthians. O Corinthians é o que me tira da licença maternidade. Porque nos meus dois fios, o meu primeiro trabalho teve a ver com o Corinthians. Acredita? Ah, é? Caramba. Eu amamentando com 45 dias de bebê. Tive que fazer alguma coisa pro Corinthians. No estúdio, uma vez no Altas Hora. Caramba. Cara, eu queria encerrar o Betrinho. Pra mim, acabou. Não tem mais necessidade. Agora, deixa eu te falar. Agora, uma coisa que eu brigo há muito tempo. O futebol tem esse tamanho pra você? Não, isso não é futebol. Isso é Corinthians. Tá, mas tem. São duas coisas distintas. Sim, sim. Mas uma coisa que eu falo há muito tempo, que é uma briga minha. O poró, pó, pó, tem que ser incluído no hino oficial. Né? Poró, pó, pó. Porque ele não tem. E eu não falo brincando isso. Não tem que ter o poró, pó, pó no hino? Acho que é a parte mais legal. Ah, o conselho do clube tem que colocar lá isso, cara. Se eu passar a bandeira, poró, pó, pó. O Negrali, mas é... Marta, só outra curiosidade pra mim. O Negrali é uma homenagem pra Rita Lee? Não, porque é com I. São as iniciais do meu nome, que é Liliane. Esqueci. Nossa, desculpa, viu, Negari. Eu tô pagando uma tia, velho. Eu tô pagando uma tia de jogo. Caralho, velho. É homenagem ao Bruce Lee. É verdade. Você tem dúvida que vocês traíram a vida da Cote? Ó, isso é Cote, hein? Isso é Cote, hein? O Negrali homenageou o Bruce Lee. Isso. Calça Lee. O Negrali, é verdade. Lee Majors. O Negrali, mas fala... Lee Majors, o ciborgue. Foi casado com a Ford Fawcett. Foi casado com o ciborgue. Meu pai conheceu o Irianga dos Reis. Ah, é? O homem dos seis milhões de dólares? O Lee Majors? É, mano. Ele falou, pô, meu filho era mais baixo que eu, né? Ele falou, o que isso quer dizer? Era mais baixo que eu. Tampinha. É, mas era o ciborgue. Caramba. O homem de seis milhões de dólares. Mas ele não levou a grana pra lá. Ele não dava com seis milhões de dólares ainda, não. O Negrali, teve aí recentemente o The Town, mais um festival novo aqui. Você gosta desses festivais de música muito grande? Você curte esse tipo de festival? Adoro. Eu acho. Eu acho que tá cada vez mais democrático, mais versátil, né? E fiquei feliz de ver o The Town. Foi o primeiro festival do The Town. Achei muito bem feito. O som tava muito bom. E fui duas vezes, né? Fui no feriado e fui nesse último dia agora, dia 10. E eu achei incrível, assim, a diversidade também de estilos musicais, de cantores, assim. Deu pra ver que os artistas estão cada vez mais investindo, né? Nos seus shows, assim. Fico até preocupado. Falei, nossa, e agora? Qual que é o próximo passo? Depois de tanta coisa. Ainda bem que eu desencanei agora do pop, porque eu já tive vontade de ir pro pop e fui, né? Em 2006, exatamente por querer estar em festivais. Porque o rap não estava nos festivais. Hoje está nos festivais. Que bom. Mas não era comum, né? Da época que eu vim. Então eu olhava pra grama do vizinho e falava, poxa, eu queria estar ali. Eu queria fazer shows. Não só cantar às 5 horas da manhã. Embalada. Muitas vezes com uma condição precária. Então foi festivais, assim, uma das coisas que mais me fez querer diversificar o meu som pra poder estar presente, sabe? Porque eu achava muito legal poder apresentar o show com uma grande... Com grande estrutura. Ah, eu acho que eu queria o som do Bruno Mars, pelo amor de Deus, gente. Socorro. Tinha subi em cima, subi embaixo. É mesmo. Não, o Line Array lá, tipo o Gabi... Mas, ô, João Marcelo... O som sai... O que que... É, vai... Meu, é uma acoplada. Ô, Jota, o que que é bom e o que que é ruim nesses festivais muito grandes? Na tua opinião. É... Ah, é que assim, é muito do gosto, né? Eles conseguiram, através dos anos, melhorar muito a experiência sonora, né? As torres de delay, esse Line Array, né? Que aqui é pra cá, aqui pra cá, aqui é near field. Colocar o subi no alto e embaixo, acoplar o som, você sente uma cacetada mesmo. Não há linguagem, mas diminui o delay, o reverber da voz, que vai pra lá, que volta. Quando tá passando o som... Oi, oi, oi. Você fica numa distância, claro, o som se propaga numa determinada velocidade. Você, chega o momento que eu tô vendo a Negra ali no palco e não tá cincada a voz com o som. Porque, claro, a imagem vem numa velocidade e o som vem na outra. Aí vão colocando as torres de delay, vão melhorando o som. Eu, eu, é que me aflige muita gente, assim. Fico um pouco, cem mil pessoas, assim. É uma coisa física minha. Mas, vamos lá, eu gosto de shows em lugares menores, né? Não gosto de muita banda junto. Eu, como público, eu sou um chato de galocha, né? Independente de mim, o show business ia ter outra modelagem. Mas, indo lá como profissional, eu achei impressionante. O melhor é a qualidade técnica, uma vez que se propõe a ser desse tamanho. O pior é ser desse tamanho, eu não gosto. Eu acho... Cara, eu não acho legal. Você gosta, Barça? Eu acho opressivo. Não, eu não gosto, não. Como espectador, eu tiro eventos menores. Eu fui no Michael quando eu tinha 21 anos. Cadê o som do disco? Cadê a... A gente falando, o índice de dispersão. E não tinha celular, hein? Índice de dispersão, as pessoas conversando. Eu não quero ouvir... Juro, quando eu tô ouvindo música, eu não quero ouvir ninguém falando. Não quero ouvir... Só que aí, claro, é a chamada experiência. Como o meu lance é música, eu gosto de ver a apresentação do cara. E o Bruno Mars, nesse ponto, matou a pau. Porque é ele no pau com a banda e vamos que vamos, né? É, tem artistas que são mais beneficiados, né? Com a questão do festival e tem outros menos, né? Por isso que eu falei que o meu tempo fica até preocupado quando eu falo assim. E aí? Lógico. E aí, o que eu vou fazer? Não, agora eu sei o que eu vou fazer. Depois que eu assisti Her e Bruno Mars... É que pros artistas... E Bruno Mars? Eu sei o que eu vou fazer. Eu fui muito bem também. Que é uma tendência. Pros artistas é muito... Claro, é uma experiência mágica. Você tem um palco gigantesco. Quem tá ali... Eu coloquei no lugar do público. Pra chegar, etc. Eu gosto de coisinhas menores, né? Mas enfim... É, eu como público também posso ter que dizer, ter que concordar com você. É. Mas é que a energia de ver aquele multidão de pessoas vibrando ao som do seu trabalho, da sua arte... Não, sim. Não, a loucura. Eu acho que vai ficar cada vez maior, né? Porque vai ficar cada vez... Os festivais vão ficar cada vez maiores porque o artista ganha cada vez mais em show e menos em arrecadação, né? Então, a tendência é... Se você pegar a quantidade de gente que vai em festivais ao longo dos anos, tá crescendo muito. Mas você não curte festival nesses grandes? O Rock in Rio 1, 85, você curtiu? Não, aí é diferente, cara. Pra mim, o maior festival que eu fui na vida foi pro Rock in Rio 1. O Rock in Rio 1, 85, só tinha um palco. Um palco? É. E esse era o dia, certo? Sim. 5 dias, estilos... 10 dias. O Rock in Rio 1 foram 10 dias. Foram 10? 10. E cada dia era um estilo musical. Era um legal pra cacete, cara. Mais organizado. Mas o que me pega é essa coisa de muitos palcos. Porque se você tem 5 palcos, você perde 80% das atrações de cara. Você não vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é ruim mais pros artistas, até. É, mas eu acho que é ruim também porque as pessoas, às vezes, querem conhecer um artista mais novo, que eles não conhecem. Exatamente. E o cara vai falar assim, ah, eu paguei, eu vou ver a fulano que é mais famoso, entendeu? E aí não vê o artista mais desconhecido. O Lollapalooza, você não gosta? Cara, eu fui no segundo Lollapalooza, em 92, assim. Mudou muito, né? O Lollapalooza virou uma versão menor do rock. Você foi lá fora? Fui lá fora. Aqui no Brasil tem... Vai, vai aqui no Brasil. Não, não. O Lollapalooza surgiu como uma coisa muito legal. Era o Perry Farrell do... James Addiction. James Addiction, que inventou, que era o festival alternativo. Não tinha festival alternativo, né? Era o festival itinerante, com um monte de banda foda. E, cara, tinha assim... Ice Cube tocou no primeiro. Tinha rap, tinha tudo misturado. Era Rested Development, eu vi lá também. Tinha... É, tinha. Aí, misturando com o Diesel Mary Chain, com o Susan LeBanches, com... Era uma coisa... Uma salada legal, hein? Era uma salada muito legal, né? E aí, rolou bem por uns 10 ou 11 anos. Aí foi comprada pela... Live Nation, né? Comprou, né? Aí, dançou, cara. Aí, a Pearl Jam todo ano, o Foo Fighters todo ano, 100 mil pessoas. E não é mais aquela coisa itinerante como era, né? Era em cada cidade americana um show. Depois ele virou a coisa... Acho que tem três shows em Escagua, aí vem pro Brasil, aí tem Chile e tal. Virou um negócio gigantesco, assim. Perdeu bastante da essência, eu acho. Vamos perguntar pra quem subiu no palco, né, Blue? Você já tocou no Rock in Rio, você tocou no The Town. Um dia depois de tocar lá no The Town, uma semana, dois... Me lembro, você tocou no Capão, né? Você tocou lá na festa lá, 100% Favela. E aí, Blue? Pro artista, você curte tocar nesses festivais gigantescos? O telão é bom, né, Blue? Irmão, eu não vou, sinceramente, acho que pro artista, depois que o artista já tem um tempo, a gente passou mais de 20 anos falando ou não pro Rock in Rio, né? Não vamos, não vamos, não vamos. Aí você se propõe aí num show desse, olha o nome, que o João já falou, show business. Um show desse, você não vai lá pra ganhar dinheiro, você vai lá pra fazer uma apresentação pra esse dinheiro vir no futuro. Como vitrine, né, também, né? Ou seja, você vai lá, o risco de dar errado é 99,9. Por que tudo isso? Você entra com o cachê de 500 mil no Rock in Rio e pode sair com o cachê de 50. Não. Se a apresentação não for boa? É, se você entra pra lista dos piores shows, por exemplo. Tem isso hoje. Ah, não, isso tá muito chato. Mas você tem certeza que vocês não iam entrar com a competição? Não, ninguém tem certeza de nada. Ah, eu sei, mas porra, mas... Não, não, não tem certeza de nada, você pensa tudo que nem... Eu tava num palco, caiu um toró. É, caiu. Pô, um puto, um toró. Puts, brilha. Não é? Vocês já tinham feito esse show com orquestra? Então, não tinha feito um show com orquestra, então foi uma... É. Então, quando você vai pra um festival desse, a responsabilidade é o triplo e a entrega tem que ser a entrega. Sim, sim. Mas assim... Você não vai lá pra passear, não, você vai lá pra mostrar a sua arte. Então, não tem que semear a boquinha. Sim, claro. Então, e muitas vezes, dependendo do palco que você está, da negociação que foi feita, você vai ter que investir. No Detal vocês investiram? Em todos os shows, tem que investir. Você vai... O show... Show business. Você vai lá pra fazer uma grande apresentação, de alguma forma. Quer dizer, no Detal, por exemplo, tipo assim, grana vocês não ganharam, vocês empataram. Não, grana... A grana é... É o detalhe. Você vai lá pra mostrar a sua capacidade. Hoje, nós vamos lá pra mostrar que o rap é capaz, que nós somos capazes de produzir uma par de coisas que os caras que foi pra faculdade, fez arte, um monte de coisa aí, que nunca parou pra nos ouvir, quando a gente contratou eles e pagou eles, não parou pra ouvir nossas ideias. Então, hoje a gente tem essa independência de fazer. Ser parado e falar assim, eu sei fazer. Então, com menos dinheiro. Eu sei fazer com menos dinheiro. Eu tenho competência pra fazer. Então, quando você vai pra um festival desse tamanho, sua carreira tá em risco. Não tá doce. Ou você vai pra entregar, ou você não vai. Pô, mas aquela entrada dos Racionais no Detal é épica, foi épica. Tá bom, mas e as brigas pra chegar até ali? Que briga? Tudo que aconteceu pra chegar até aquela entrada. pra executar, pra conseguir a estrutura, pra tudo. Tudo que envolve o show, tudo. Todo o estresse com a sua equipe, com todo mundo. Envolve muitas coisas. Uma coisa é você tá dormindo em casa e chegar lá pra cantar. Outra coisa é você pôr a mão lá e sentir, conviver com a sua equipe e saber o problema que você tá. Deu um puto estresse, Blue? Que é o Racionais vive esse estresse. Quando a gente percebe que, puta, o show vai ser transmitido, a chance de erro. Você entra numa outra linhagem. É uma outra seriedade. Não é a entrega. É o que a gente tava falando desde o começo, que falam em outros programas. Você foi lá pra ver o show do cara. Aí o cara chega e não entrega nada. Deixa eu perguntar uma coisa, Blue. Eu vi o show pela TV. Tava ventando muito na hora? Tava ventando. Porque a chuva, cara. Não, chuva tudo bem, mas na teoria, chuva no palco não deveria ficar o palco alagado, né? Não, você não tem ideia do que foi, cara. Imagino que choveu muito, né? Muito. Mas em Interlagos, se você ver em São Paulo, em Interlagos, é o lugar que mais chove. Em Interlagos. Em São Paulo. Em Interlagos. Todas as corridas tem chuva lá. É só você ver. Todas as corridas tem chuva lá. E a chuva vem de frente. Sim, isso que eu ia perguntar. Porque quando nós tava dentro da curva, a chuva lá vem de frente. Não vinha no outro palco. Lá a chuva vinha de costas. Nós vê a chuva de frente. Então, mas tudo bem. Mas é que nem a Negra ali falou. Aí, Blue. A Negra ali falou, pô, mas aí quem tá no palco e vê aquela multidão, caralho. Mas e aí? Aí quando você subiu no palco, deu tudo certo, e você vê aquela multidão, não é diferente? Bom, aí essa é a parte satisfatória da parada. Mas até chegar lá, essa é a parte quando você começa e dá tudo certo. Você fala, ufa, quando termina, passou a última música, você faz assim. É muito mais tenso pra vocês fazerem show transmitido ao vivo? Passo. Não tem intenção que é transmitido. É o show. Sim, sim, sim. Mas eu digo, você acha que muda um pouco a coisa da banda? Vocês ficam um pouco mais preocupados? Isso não é nem transmitir. Não é nem gosto que transmite. Essa é a real. Transmite contra a nossa vontade. Por que, Blue? Quem viu, viu. É um show que é pensado pra TV, diferente de um show pensado... Você também gosta, Negali? Olha, depois do que o Blue falou, eu vou voltar aqui quando eu cantar no festival, tá? Com o meu show, porque até então eu cantei alguns lá no passado e agora com participação. Quando eu fiz edit, aí eu venho aqui e dou minha outra opinião. Que bonito de ver, né? É, muito legal. Mas agora a gente tá vendo alguém que tem ali experiência no negócio. Eu vou ver se eu vou mudar de opinião. Agora assim, eu acho que é o mais bem feito dentro do possível, assim. Porque o que eu vi lá no The Town, eu fiquei realmente abismado. É tipo, você montar um Rolex com uma luva de boxe, assim. Uma loucura. Dá tudo certo. Não dá pra desprezar isso. Acho que é das situações mais complexas. Que tem muitas coisas matriciais acontecendo ao mesmo tempo. Muita chance de dar errado. O que eu falo como público é que esse grande acontecimento, eu acho que não tem, pra mim, como público, a dimensão humana. Sim. Né? Você não vê... Eu quero ver a retina do artista, né? Então, eu gosto de lugares pequenininhos, né? Menores. Mas, dentro dessa escala, acho que sem nenhum exagero. Eu acho que os festivais que são feitos no Brasil são dos mais bem feitos do mundo, né? É, porque você pensa bem, a estrutura, a infraestrutura é muito complicada, né? Porque é dentro de um autódromo. O autódromo é feito pra, sei lá, 80, 100 mil pessoas, não sei quantas pessoas cabem no autódromo. Irem lá todas juntas, verem uma corrida e saírem todas juntas. Não é pra ter movimentação de pessoas dentro do autódromo. Não, é muito complexo. Né? Quer dizer, quando você pensa na deslocamento, é uma cidade, 100 mil pessoas. O fã que tá lá, ele já tem todo esse estresse de trajeto, de locomoção, vai no banheiro, tudo muito longe, tudo muito shows e tal. Então, o mínimo que ele espera da banda favorita dele, que seja a entrega. Claro. Mas a vibe do público, você achou que foi diferente, por exemplo, ou não? Bom, a vibe do público é surpreendente, né? Que quando começa a chover daquele jeito e ninguém sai do lugar... É, legal. É, tava frio também. Ninguém saiu do lugar. Você olha pra frente e ninguém sai do lugar. Tava. Não, bateu o vento gelado. Fiquei na chuva, um monte de gente ali me olhando de frente, sem sair do lugar e eu vou pro lugar coberto. Fica aí na chuva. É, tem uma hora que eu vejo o Brown falar, né? Falou, eu vou pegar a chuva também, aí ele vai lá pra frente. É, essa hora aí é tipo... É demais. Agora, o Barça, eu penso muito igual você também, cara. Eu não curto esses festivais que tem 500 bandas. Pra mim, o perfeito é o Rock in Rio 1. Você vai lá, um dia é pop, outro dia tinha jazz, tinha todo mundo, outro dia é heavy metal. E vamos falar a verdade, assim, o Rock in Rio 2001. Não precisa nem ir até o último, né? Também foi legal. Você teve New Young, R.E.M. Iron. É, tudo bem, Iron sempre, sempre. Mas eu digo, o line-up era incrível. Acho que foi a primeira vez do Foo Fighters, Queens of the Stone Age. Não foi? O line-up era impressionante, assim. Oasis, um monte de banda legal junto, né? Muita banda boa junto. E mais com o predominância do rock, né? Esse, os mais recentes, eu acho muito mais eclético do ponto de vista musical. Mas eu não sei se as atrações, em termos de qualidade... Claro, tem as exceções. A Angelique Kidjo é fodida pra caramba. Os Racionais. De vez em quando tem. Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal, tudo bem. Picha Bonata. Exatamente. Mas aí tem, sei lá, Bibi Rex. Eu juro que eu nunca tinha ouvido falar da mulher. Tipo, é complicado, né? A sua filha não conhecia? Não, nem ela conhecia. Nem conhecia. Tinha umas lá que você falava, puta, não é possível. Eu ouvi uns shows no Detão que eu fiquei abismado. É, abismado, né? Abismado. Era de uma... E vi shows muito legais, mas vi shows muito ruins. Exatamente. Mas esse negócio de... Por que plim? Não, quando toda vez que você fala... Não, aquele show é muito ruim, ou aquele é muito ruim, tem que fazer um plim, porque ele fala mais... Ah, eu sou sincero. Eu sei, obrigado. Mas vocês não acham que a qualidade vem caindo na artística dos festivais? Você gosta de gente cantando com playback? Comparação é... Você gosta de playback? Você gosta de gente cantando com... Não. Então, tinha um monte lá. Não, eu gosto mesmo de ver... Quando eu... Playback eu ouço o disco na minha casa, né? Melhor, né? Agora, quando você vai ver... Controlando a temperatura. É porque você quer sentir mesmo ali... O que me assusta, por exemplo, os últimos... Agora, as comparações é bem complicado. Complicado. Porque é difícil... Eu vi uma... A Pietra lá, cantou no palco principal sem banda. É foda. Claro, mal pra caramba. Só que eu vi que ela tava com a mesma energia do começo ao fim do show. E eu sei quanto isso é difícil. Que ela tava cantando ao vivo. Impecável, sabe? A apresentação dela. E aí, o pessoal falou mal. Mas por quê? Porque comparou, né? Porque aí, o próximo... Vinha a Her com aquela banda. Depois, o Bruno Mars com sua super banda. Com coreografia. É. Aí, é complicado. O Bruno Mars deixou ruim pra todo mundo a parada. Deixou, cara. O que eu acho também é meio do que... Deixou, mano. Tá bem. Quebrou a banda. Esse é lógico, cara. Porque o cara ali... Ali, o cara não veio pra entregar. Puta, tem que ir lá no Brasil? Puta, tem que ir fazer o show lá, mano. Porque, geralmente, esses caras, você sabe... Faz shows menores no Rio de Janeiro. Não é esse público. Tempo inteiro, né? É 100 mil pessoas, mas frequente. Não, não. Eu vi o Bruno Mars em Atlanta. Sei lá, tinham 16 mil pessoas. Que é gente pra caralho. É gente pra caralho. É isso que eu quero dizer, gente. Não é que eu não gosto de... Sim, sim, sim. Mas 16 mil num lugar que foi projetado, acusticamente... E tem uma outra coisa... Agora, quando você vê a qualidade de som... Sim. O PA falando daquele jeito. Tudo ensaiado. Tudo cá. Falou, puta. Valeu a pena vir ver o Bruno Mars. Agora, me parece também uma coisa... Não sei se vocês concordam, mas assim que a música tá tomando uma dimensão cada vez menor nesses festivais, né? Porque Rock in Rio, em 1985, 2001, não tinha tirolesa. Não era um parque de diversões. Era música, sei lá, pra ver as bandas e tal. Não tô querendo fazer comparação, mas é a verdade, né? Esses festivais, hoje em dia, eles já lotam sem você divulgar o line-up e virou uma atração turística, né? O Rock in Rio é super importante pro Rio, The Town super importante pra São Paulo. Mas assim, o sábado do Rock in Rio, cara, pode ser Bon Jovi, pode ser Bibi Rix, pode ser minha avó tocando pandeiro. Vai lotar, cara. Não, é verdade, cara. Não concordo com você, vai lotar. Vai lotar. Eu vi duas coisas muito tristes, que foram shows de Steve Wonder e Bruce Springsteen no Rock in Rio, com gente indo embora, sabe, às filas, aos borbotões, assim. Porque era o último do show, quer dizer, como é que você espera até o show do Steve Wonder e vai embora do show do Steve Wonder? É uma coisa que não passa pela minha cabeça, não consigo aceitar uma coisa. Você falou a verdade, no Rock in Rio, quando eu fui comprar os ingressos, se comprova pelo dia. Pelo dia. Pô, aquele dia 19, Scorpius, Whitesnake, CDC, Ozzy. Exatamente. Aí tinha o dia que teve Al Jarrô, George Benson, Ivan Lins. James Taylor. Aí teve o dia do Nina Hagen. B-52s. Queen, B-52s. B-52s é muito legal. Hoje a música é o detalhe, concordo. Ele falou uma parada que foi interessante, que ela migrou, deu uma pá, porque o rap não fazia essas paradas. Então, isso é legal. É legal do rap estar no... Não fazia. Porém, hoje os festivais não tem como... Ignorar. Ignorar. Então, ela é uma das maiores rappers, né? Ela e a Dinadi e Raiz, né? Por exemplo, adorei o show do Criolo. Pô, ver o Criolo lá foi legal pra caramba, velho. Não, mas o Criolo é super astro. O bicho já tem isso, mano. De palco grande, de espetáculo. Ele tem essa parada. Tem os artistas que... Posso falar... Posso falar... Tem os artistas que... Posso falar, no dia do rock, a Pitch, tirando o Fighters, a melhor recepção foi da Pitch. Mais do que do Garbage, do IIS. A galera gostou mais, né? Em termos de reação do público, sim. Em termos de reação do público, foi. O Garbagem de momento do áudio foi quando ela tocou o Silksy. Sim, mas eu digo... Eu digo, tem muitos artistas brasileiros que estão colocados, às vezes, num... A Pitch poderia, por exemplo, ter tocado mais tarde no festival. Não precisava ter aberto. Porque o reação do público tava lotado pra vela. Sim, sim. É, os artistas que eu tenho participado, eu tenho cantado, tipo, duas da tarde. Tem sido uma briga. Por exemplo, eu fui chamada agora pro Rap em cena. Era meio-dia. Brigamos pra eu entrar duas da tarde. O artista quer o horário melhor. Onde tá um número maior de pessoas. É, e justifica, né? Mais escuro, porque o jogo de luzes fica mais interessante e tal. Mas assim, cara, eu, 26 anos de carreira, caminhar montanha russa, hoje eu já aprendi a aceitar tudo. Assim, não... Lógico, eu continuo lutando pelo melhor espaço, pelas melhores coisas. Mas eu consigo entender que tudo faz parte de quem eu sou, da minha trajetória, da minha história. Não seria quem eu sou, não estaria onde eu estou se eu não tivesse passado por esses altos e baixos. E eu nunca tenho preguiça de recomeçar. Nunca tenho, tipo, assim... Tô sempre ali, vamos, bora lá, duas horas, tá bom, não vai rolar sete da noite, oito da noite. Vamos fazer e vou entregar o meu melhor, assim. É uma luta pra mim, até hoje, pra fazer agenda, pra fazer show. As pessoas não entendem como é diferente, né? Pra pessoas que estão com números, que têm números, que têm um... Falando-se de privilégios também, aí o assunto vai ser muito grande. Mas, assim, eu gosto, assim, de... Eu tenho orgulho da minha trajetória, independente dela não ter sido absurdamente números e paradas. Seguidores, Instagram, é uma loucura, né? Nossa, credibilidade, né? É, lógico. Quando a gente tem, a gente fica feliz, a gente fala lá, eu acertei, de alguma forma eu fui bem, já que eu tenho essa credibilidade, assim, então eu fico muito feliz. Ah, e você canta pra caceta, ô! Não, isso é a credibilidade, você canta muito! Cuidei, cuidei da voz. Passei uns perrengues aí quando voltei da pandemia, tive que operar, né, desvio de sépto, e a voz fica adormecida, né? Então, quem canta pra cá toda hora, tem uma agenda de shows, acaba, né, criando memória muscular e tal. Quem fica sem cantar, meu amigo, aí tem que ficar lá nos exercícios, na fonoaudióloga, mas eu tenho paciência. Você teve muito preconceito? Você deve ter pra caceta, né? Negra, mulher, rap... Periférica, né? E corintiana, ainda. Essa corintiana foi a que deixou mais legal, né? Porque é a maior torcida, né? Então a gente acaba sendo favorecida. É a segunda maior torcida, não é? Você não é? Ih, não é mais, mas pra mim é a melhor. A melhor torcida, mais. Ela é venenosinha, mas fala aí. Eu não sei que tô perguntando. Ah, você foi irônico, você foi. Você foi irônico. Uma das maiores e a melhor, pronto. É a torcida que tem um time, né? Hoje tá muito mais fácil, né, Negra Lee? Hoje tá muito mais fácil, graças a Deus, né? É, depende da facilidade, assim. Depende do ponto de vista. Tem coisas que realmente, né, ficou... A internet trouxe uma democratização. A gente não depende mais de gravadora e tal, pra mostrar lá nos trabalhos, essas coisas. Dá pra você ser independente. Mas existe a dificuldade de você, né, estatisticamente, fazer parte dali da minoria. Eu vim do rap, eu sou uma mulher preta e tal. Toda a história que a gente já sabe. E sobre a cultura também do nosso país, que é muito difícil, né? Tipo, se você não tá ali no mainstream, se você não é pobre, se você não tem grana de investimento, né? Se você não tem também uma etnia que te favoreça, que você consiga mais colaboradores pra você. Tudo isso se torna ainda difícil, ainda que estamos em 2023. Mas eu, aquilo que eu falei pra você, eu confesso que eu me sinto abençoada. Porque eu estou, todos esses 26 anos de carreira e nunca saí, assim, da mídia, assim, nunca sumi. Eu sempre estive ali. Eu vivo da minha profissão, vivo bem, né? Que bom. Boas escolas pros meus filhos e tal, então... Mas eu ouvi você falando, você veio do rap ou você é rapper? Eu sou. Rap, eu nunca deixei de ser rapper, nunca deixei de cantar rap. Meus shows nunca deixaram de ter essa linha, né? Esse fio condutor, que é o rap. Sempre o meu discurso, todos os meus shows sempre foram. Acho que a fase que eu mais deixei de fazer shows de rap foi em 2012, quando eu fiz um disco de MPB Soul, onde eu comecei a cantar em teatros e tal. Mas na maioria das vezes, eu sempre fui. Em 2006, é que eu passei por muitas coisas que eu nunca falei. Nós mulheres, a gente é silenciada, muitas das vezes, por várias ocasiões. Então, eu já fui chamada de traíra, o pivô do lance do grupo, lá, blá, blá, blá. Só que eu nunca falei o que eu passei. Eu sou assim, eu gosto de... Eu me separei, ninguém sabe muito dos detalhes do meu casamento. Eu gosto de me preservar. Mas eu passei por situações que, tipo, me fizeram falar assim, peraí, mas aqui é difícil, hein? Caramba, hein? Peraí, hein? Olha lá as premiações. Olha como são tratadas as mulheres aqui desse estilo. Olha aqui como tá. Porque pra mim foi bem difícil, eu passei por situações de machismo, né? De uma forma... Eu já pensei várias vezes nos discursos que eu já fiz sobre o machismo e tal, que eu passei. Só que eu, até há pouco tempo, gente, eu não me liguei o assédio que eu passei. As coisas que eu passei, tipo assim, que eu achava que, tipo, já fui agredida. Assédio moral ou sexual? É, tudo. Mulher passa por tudo. Ou se não passou, tem alguém aqui do lado, mas o que passa? Irmão, conviver. Eu já passei por situações. Como ela conviver? Nós éramos um movimento em formação só de ogros. Uhum. Ogros. Os mais ogros possíveis. Estavam lá. Os mais ogros. Eu falo isso no geral. Não tô falando nem da banca dela. Tô falando do movimento em si geral. Só o ogro, cara. Pra elas, de Nadir, Negra Ali, pra elas... Tinha que ser três vezes mais homem do que os homens que dava. Porque tinha que estar toda hora nos batifundos de cantoneira. E mesmo assim, uma hora tem apoio, outra hora não tem apoio. Uhum. Então... Pensar no que vai falar, no que vai vestir, no que vai... Então, quando eu consegui... Quando a gravadora me chamou pra fazer... Quando eu fiz a participação com o Charlie Brown, a gravadora me chamou. Eu não pensei duas vezes. Eu saí correndo. É, lógico. Desculpa falar, mas era muito difícil. Eu passei por situações que é só num livro e num filme. Recentemente, Rafa Brits, ela tem um audiocast. Eu falei coisas que eu nunca tinha falado. Né? Porque a Rafa Brits também, ela tira da gente, né? Então, a gente tá falando da síndrome da impostora. O programa dela. Então, ali, acabei falando umas coisas que eu falei... Caramba, é verdade. Eu passei por isso. Tipo o quê? Fala alguma coisa. Eu fui obrigada a andar até a Chuí. 23 horas dentro da van. Com a amante do ex-namorado, que fazia parte do grupo. Com a amante? A pessoa que era amante. Eu tive que viajar. Por exemplo, o Racionais são quatro. Mas, assim, o Lino Cris é o back vocal. Você... O Racionais deixaria que o Lino Cris passasse por certa situação, mesmo que ele não fosse parte do grupo. Então, eu fui. Eu passei por isso. E muitas pessoas, até hoje, não sabem por que tem um rancor, um ranço da negra ali. Ah, não sei. Parece que ela falou, mas parece que ela é culpada ali do... Parece que não sei o que lá. Mas você não era o grupo? Mas você não era o grupo ou você era vocalista? Uma back and vocal, né? O grupo, a gente tinha os principais e tal. Mas eu passei por isso. Eu nunca falei. Passei coisas piores. Eu precisei levar meu irmão. Como se fosse minha segurança. E até a hora que eu falei, não aguento mais. Mas isso por assédio sexual? Por assédio também. Porque tinha gestos obscenos atrás de mim, em cima do palco. Gente, eu passei por coisas que eu não falei. E eu... Só que eu... Mulher é o tempo todo assim. Aí a gente acaba levando fama, culpa. Aqui, porque a gente não fala. E aí as pessoas, até hoje, acham que, tipo... Ah, né, traiu o movimento. Ah, agora foi pro pop, né? Ah, agora não sei o que lá. É tanta coisa que as pessoas falam e não sabem. O mínimo do que você passou. E tem hora que nem a gente sabe. Tem hora que a gente nem... Eu achei que eu nunca tinha sido agredida porque eu nunca tive o olho roxo. Mas eu já fui. Sim. Sabe? Tem coisas que a gente passa que a gente... Nem sabe. Você acha que se você acostuma... Tá tão inserido. Você acostuma com certas situações... Eu tinha 17 anos. Você passa a achar normal, né? Eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos quando eu entrei. No grupo que deu início à minha história, assim. Então tem coisas que eu não entendia. Que pra mim era isso e tal. Muito nova. E hoje, com uma mulher de 43 anos... Dia 17 faço 44. Hoje eu posso ter essa... Eu tenho essa dimensão. Hoje eu sei o que eu passei. E também o que eu... O preço do meu silêncio. Porque até hoje eu não entendi. Eu falei... Cara, o que que tá acontecendo? Por que que a galera não me coloca ali? Como... Esqueceram... Ah, porque foi pro pop... Cala a boca, cara! Olha aí! Olha a minha história, minhas letras. Olha o que eu falei. Olha o que eu prestei. Mas você tem que se colocar também. Então, é difícil. É isso que eu tô falando. Mulheres são silenciadas o tempo todo. Porque se a gente fala também, a gente é reprimida. A gente tem medo. A gente acaba sendo achato. A gente acaba sendo... Então, essa coisa minha de ser conservadora... Foi uma... É uma aula que eu aprendi com o rap. De ser você, tipo assim... Dá risadinha. Não pode, não sei o que. Não sei o que lá. Bah, bah, bah. Então, eu parei de falar. Eu, com meus amigos, sou super falante. Sou super engraçado. Sou super engraçado. Mas quando eu entrei pro meu movimento, eu passei a falar assim... Pode crer. Da hora. Eu gosto do seu trabalho. Obrigado. Valeu. Nós. Comecei a imitar, né? Os humanos. É de tanta convivência. Então, acho que eu carreguei também. Isso. É muito tempo de terapia. Pra eu entender que eu carreguei isso também. E acabei me silenciando. E acabei levando culpa de coisas. Porque não falei. Porque não expus. Porque não expliquei. Mas é incrível ouvir você e ver, por exemplo, entrevistas da Rita Lee. E falando coisas muito parecidas sobre o meio do rock. Não, é impressionante. Não é a mesma coisa. Ela falou a mesma coisa. Não falou? Quando ela... Sim, mas o machismo tem todo lugar. Sim, sim. Mas é engraçado. Outras gerações. Outras gerações. Muitas coisas. Isso. É. A gente... Aí vai da gente mesmo lidar com isso. De que nem o Blue falou. Precisava ser falado. Precisava ser explicado. Porque a gente sabe que isso existe. Mas se a pessoa até então não fala, não coloca, as pessoas vão pensar o que elas acharem. Mas é difícil falar também. E como é que o movimento teve hoje? O movimento do rap? Eu acho que com o passar do tempo, eles foram percebendo que foi difícil ter outra negra ali. Tem muitas mulheres. E são maravilhosas. Mas como eu que estive lá e caminhei, e andei, e estou, e faço o que eu faço. Eu acho que as pessoas começaram a perceber que tipo assim, não, peraí, ela tem relevância. Sim, sim, sim. Ela se manteve. Ela está aqui. O discurso dela meio que se manteve. Ela fez pop. Ela falou não sei o que lá. Pô, olha aí. Ela vai na fé. Olha o que ela fala. Olha o que ela atinge quando ela canta, né? Então, eu acho que isso fez com que as pessoas, sabe, valorizassem assim, dessa forma. Porque não veio outra. Ainda que vieram várias. Mas dessa forma, com essa história, com essa relevância, não vai se fabricar mais. Ficou lá, infelizmente, de Nadir, foi embora. Algumas, infelizmente, também sem visibilidade. Cheroline, Rúbia, do RPW e tal. Mas com essa história, com essa bagagem. É que na mesma época, a gente tinha uma mulher na nossa... Pô, a Meire sempre estava lá na retaguarda, né? Ela não... Mas sempre teve essa... Por ter esse cuidado. A gente sempre tinha esse cuidado por... Porque é muito homem junto, muito cara. A convivência de outros caras. Bandido, cara que usa droga. Várias caras, mano. Subi mundo mesmo. O começo do rap foi aí. Não é pequena gringa que o NWA. Nós é três vezes NWA, mano. Realidade real. Então, de uma certa forma, essa querer resguardar, oprimia. Total. Tipo, os caras pra ligar na Meire lá, falam, opa, ligar na Meire lá é bom dia, boa tarde, senhora. Não tem uma letra a mais, hein? Não é nem pra ligar lá na Meire. Então, ficou... A gente vê que o movimento foi construído de uma maneira... Com mão de ferro e com cara com pouca visão. Teve isso. Ô, Blue, mas a negra ali falou de traíram o movimento. Vocês já ouviram que vocês traíram o movimento? Tem a ala mais radical? Com certeza. Todo mundo fala... Quando você... Não dá errado, né? Quando você não dá errado, você é traidor. Ai, que bem se ouvi isso. Obrigada. Você precisa... Mano, é o que ela expôs aqui, mano. Você tá... As pessoas, você tá vivendo um momento que não tá legal pra sua vida. Não tá legal pra você. Você não tá se vendo... Vou tentar outra coisa. Ela foi corajosa. De tentar outra coisa, sendo que ela... Mas te incomoda quando alguém fala... Tem a fama aqui dentro do rap. Te incomoda quando alguém fala que você traiu o movimento? E te incomoda? Já te incomodou? Nunca... Mano, se tem uma coisa que não me incomoda são essas coisas. Você é feio, você é bonito, você é traidor. Mano, essas coisas nunca me incomodam. Ô, Valdegão, você é feio pra caralho. Da hora, mano. Nunca esses vagos nunca me incomodaram, assim. Então, eu acho que é por isso que a gente vê hoje essa que ela falou, essa relevância. Pareceu várias pessoas, mas a Dinadia e a Negra ali são elas. Elas passaram pra essa fase aí que foi a fase punk, como a Rúbia. Certo? Mas ainda a Rúbia viveu os lados mais suaves. Elas viveram a partir roots do bagulho. Pioneira mesmo? Bico. O Bico, onde tinha 40 vagabundos e só elas de mulher. Abordagem policial feminina. Era tiroteio no final do show. E ele não pagava cachê. Ah, neguinha, o negócio vai ficar... O negócio ali vai lá pra van, fica lá. Já teve sabotagem na van de ficar assim comigo escondido aqui. Vou ficar aqui com você porque você é de Deus, você não vai. Eu falei, ô, sabotagem. O que é isso? E, tipo, passar por... Se é de Deus, você não vai. Se é de Deus, se é de Deus. Se não, a sua hora não vai, não. Você também não. O que é isso? E aí, essas coisas me deixavam triste, sabe? É choque com o microfone. É seis horas da manhã. Ficar doente, gripada. Porque é madrugada, é cansado. Eu ia pra lá, pra cá, de van, pra todos os lugares. Fora a falta de reconhecimento. O rap sempre descriminalizado, sempre marginalizado, sempre tudo que era do rap era marginalizado. Meus pais tinham medo. Minha mãe orava pra que eu não fosse isso do grupo. Ela falava. Eu orava porque eu via você com essas calças largas. Eu já ficava, meu Deus, essas roupas, não sei o que lá. E você de madrugada. Então, tipo, não era fácil. E como o Blue falou, né? Da coragem, né? De você ir pra novos horizontes. Eu comecei a estudar no coral da USP. E ali eu passei a cantar do erudito ao popular. E aquilo me encantou. Porque eu falei, poxa, minha voz vai aqui. E os conselhos do Chorão... Teve umas quatro ligações com o Chorão na época. Uma me chamando pro programa da Xuxa. Eu falei, não, vou lá cantar rock. Eu sou do rap. Outro, tipo, ali, eu quero te amadrinhar. A gravadora tá te chamando. Vou olhar o contrato. Já pedi um adianto. Então, Chorão, eu vou me vender, mano. Não precisa de tema e tal. Depois fui por muito menos. Dois não. Isso. Dois não. E outras vezes ele falava assim. Eu sei, eu amo os rap. Os caras do rap. Eu sou meus irmãos. Mas a mente deles, você precisa ampliar. Você pode mais. Você é a diva da nossa música. Você é a diva da nossa música. E me passava vários conselhos e tal. E as pessoas ao meu lado também. Então, eu fui estudar. Quando eu tive esse contato com o coral, né? O coral da USP. Poxa, eu cantava o Happy Day. Era solista do coral. Eu cantava Negro Spirit e tal. E aquilo ali... Nossa, quanta possibilidade. Então, isso me fez querer cantar outros estilos e tal. E eu acho que eu acertei. Porque é muito bacana. Tipo assim, tudo que... Toda a bagagem musical que eu adicionei, né? Pra minha vida. Toda a experiência com as bandas que passaram. O Skank. Observá-los também foi muito bacana. Assim, a própria música com o Charlie Brown, que até hoje vive. Eu tenho ela no meu repertório. Isso é incrível. Um minuto com o Andy Black. Eu faço o Neguinho chorar de lembrar. De lembrar do seu amor e tal. Então, isso pra mim é maravilhoso. Você sabia que o Chorão deixou duas músicas comigo, velho? Ah, é? O Chorão tava fazendo um projeto de hip-hop. Eu era muito amigo de Chorão. E ele mandava. Ele falou... Pô, o Neguinho tá... Tem duas músicas aí que eu queria te mandar. Na época ainda era um puta trampo. Mandava por e-mail ainda. Puta. Ele mandou as letras? Duas músicas prontas, cara. Uma era um hip-hop assim que ele tava fazendo com dois moleques. Eu não me lembro se eram americanos. Eu não me lembro. E ele deixou as duas músicas comigo. Eu perdi. Perdeu? Perdi. Porque esses negócios de e-mail... Caramba, eu perdi. Eu perdi. E uma das músicas era legal pra caramba, velho. O que você quer que eu faça, velho? É a época de e-mail. Cara, posso escolher o que você... Ah, eu vou fazer o quê? Eu vou me matar agora. O que eu faço? Por favor. Não, não sei. O que a gente faz? Não, João. Por favor. Fala aí você. Eu já fiz de tudo pra tentar achar, mas não tem como, cara. A rua já criou o procedimento. No seu e-mail você não acha. A gente não precisa criar o procedimento. Não tem lá, João. Porque era uma época que o Chorão tava bem. O Chorão tava bem. O Chorão tava legal. A gente saia pra almoçar. E, pô, trocar uma ideia pra caramba. O Chorão tava numa fase muito legal lá, naquela época. E aí, eu lembro até hoje, cara. A gente foi almoçar, ele entrou no carro. Falei, mano, olha isso aqui, meu. Falei, caralho. Falei, vou te mandar. Pra você ouvir inteira. Vou te mandar pra você perder. Você perdeu a música do cara, mano. Eu já te falo, não fui eu que compulso, tá? A música não é minha. Ele tinha mandado. A gente tá triste. A gente tá feliz. Mandou pra mim. Mas você nunca pensou num hacker? Alguém vai tentar? Não consegui. Já tem anos, cara. Pô, imagina. Eu tô falando isso aí. Essa música que o Chorão mandou pra mim. Ou entre 2011 e 2012. Pô, gente ontem, cara. Eu baixei uma gata na Sibéria. Agora que tem 45 mil anos. Tava congelada, descongelada e começou a andar. É possível? Tenta. O que você tá olhando? Nossa, a Corja aí tá falando assim. A negra ali quer ficar um pouco mais que ela tá curtindo o papo. Esses caras, esses puta butre da produção, os puta butre. Agora eu vou... A Rita ali tá lá. A negra ali tá curtindo, velho. A Rita ali. Eu tô com a Rita ali na cabeça. Eu estou com a Rita ali na cabeça. Faça isso, cara. Eu adoro a Rita ali, desculpa. Eu sempre fui fã da Rita ali. Mas errou o nome do convidado. A Rita ali não é demais? Claro que sim. Demais. Demais. Ó, vou aproveitar que hoje nós temos uma mulher aqui pra fazer uma perguntinha. Que é que eles sempre colocam a gente em situações. Exatamente. Em situações. O trairinho tá aliado com os abutres da produção? Pesco pra cá, pesco pra lá. Pesco pra cá, pesco pra lá. Não sei o que. Ô, Blu, pode perguntar. Ó, meu irmão. Não se mexe que tem um negócio apontado pra você aqui embaixo. O que que você acha? Pra mim é pra negra ali. O que que você acha quando um elemento vai te buscar na sua casa? Não, vamos jantar ali. Vamos comer, ir no cinema, fazer qualquer coisa. Aí ele chega, para o carro lá. Nem fez esse detalhe. Descer não vai descer mesmo. Vai abrir a porta. Mas nem fez aquele detalhe. Puxou a maçanetinha e puxou a porta assim só pra dar aquela ajudinha. Pra não quebrar a unha. Imbecil. Puta escrota. Tá adorando o meu episódio. Tá adorando. Tá. Pra... Aí, após você abrir, sentou, fechou a porta. Aí vai falar boa noite. Depois, os próximos cinco segundos, vai entrar um chuaua no alto, alto, alto. Uá! E ele aqui, uá! Você acabou de entrar no carro. Você quer acabar com o meu casamento? Trairão. O que que você acha de um comportamento não assim? Não é bem assim. É, é forte. Foi narrado exatamente assim. Usavam isso no Vietnã pra extrair confissão. É, exato. Botavam o cara numa sala, colocavam... Manowar. E no... O que você acha de um comportamento de... É exatamente isso. Olha, se ele não descer do carro, achei que ficou preguiçoso. É. Sim, sim, sim. Agora, beleza, tá casado. Até a gente que entra primeiro. Né? A gente entra primeiro. Mas alguém que espera você entrar no carro e põe Manowar no volume 9. Poxa, sai do carro, dá um abraço físico, né? Bota a mão, olha no outro. E o som assim, ó. Eu quero te explicar, né, Gali? Porque você também tá super vendidinha, tá? Vai se unir ali, beleza, não tem problema, né? Cara, não é negativo. Deixa eu te falar, então vamos lá. Em relação a abrir a porta, hoje em dia, eu tô falando sério, eu não tô zoando. É um... É perigoso hoje, assalto. Às vezes você não vem nem de onde vem a pessoa. É verdade. Então, quando eu vou buscar... É um torcionismo ético isso. Não, 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 isso eu tô falando sério. Então, eu fui pegar... Protágoras. Às vezes, pô, hoje não, né? Os casados há 21 anos. Mas, pô, entra rápido. Já trava a porta. Não é engraçado. Não, eu te envio. Ele tá falando isso, porque... Dependendo da situação, sim. Não, o Carinha tá falando isso, porque no último feriado, eu fui viajar com a minha mulher. Não, se for na casa, dá pra você descer, tá? Agora, se é um lugar assim, se tá numa via, só pegar, não tem problema nenhum. Não precisa nem abrir por dentro. Posso cortar pra outra situação? Você chega, a gente abre a porta. Aperta o botão aqui, a porta abre, porque hoje em dia, se você não levantaria pra um homem, você não vai levantar pra uma mulher. Foi o que me ensinaram. Uma coisa é você ser educado, outra coisa é você ser machista. O cavaleirismo não é uma coisa muito legal. Não vamos abrir a porta. Tudo bem, a gente só paga assim e ajuda, como ele falou assim, como o Benja... Ah, o cara vai chunir também. Só que a hora que você entra, bate a porta, tá tocando o Maxwell. Não é melhor? Ou tá tocando o Usher? Manoar. Não, não é melhor o Manoar. Você tá de brincadeira. Claro que sim, cara. Você tá de brincadeira. Mas o Trairinha tá falando isso? A Lia, a Lia. Não, não tinha que falar. O Trairinha tá falando isso, porque... Diângelo, senta e tá tocando o Diângelo. Diângelo. É mais legal, vai. Quando a minha mulher... Number of the Beast. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu no último feriado. Fui viajar só e minha mulher, então na estrada... Clima romântico, meteu... Rail to England. E eu preciso ouvir música alta no carro. Isso é verdade. Só que ele esquece que ele tem uma família. Aí minha mulher começou a rir. Falei, você tá rindo? Aí ela falou, porra, porque o Blue tem razão, porque minha mulher adora o B3 mais um. Ela falou, razão no quê? Não, porque você é um puta ogro que você entra no carro, mas ela tava rindo. Você aumenta o som, você tá cantando como se ninguém estivesse mais no carro. Não ouve ninguém. No carro específico, não era Iron, eu estava cantando... Guilherme Arantes, que eu adoro. Não é igual a Guilherme Arantes também. Porque quando toca altas horas do Guilherme Arantes, eu me transformo, sabe? Quando o sonho queima a nossa face... Não, nesse caso eu te entendo. A gente, casado, a gente... Casado é uma gostosa. A relação de casado, acho que é melhor do que aquela tensão do namoro, aquele começo. Olha, eu não podia discordar mais, mas tudo bem. Eu acho muito melhor. Ela é espetacular. Ela sutilmente juntou os dois. Preguiça, né? Estou quatro anos solteiras, acho que é um pouco de preguiça dentro dessa coisa, mas eu já estou desengatando, já estou quase me abrindo por uma possível relação. Mas tem uma hora que dá uma preguiça, para ter que conhecer, tem que sair, tem que socializar, né? Eu estou nessa fase. Negra ali, está no penhasco. Coitada, vai fazer um penhasco. Dr. Dre ou Snoop Dogg? Quem você salva? Eu salvo o Snoop. Dr. Dre ou Snoop Dogg? Você induziu ela. Nossa, que difícil. É, é fácil. Eu passamos por isso em todo programa. Em todo programa é isso. Ele acha legal. Habitue-se. Você tem que salvar. Até hoje, ninguém fugiu da resposta. Você tem que salvar. Você está olhando ali. Você dá a mão para tirar o Snoop Dogg ou o Dr. Dre? Ah, eu vou falar Snoop porque eu conheço a família dele, né? Não sei se... Você conhece? Você é amiga do Snoop Dogg? Não, não, mas assim, nas redes sociais eu sei que ele tem filha, tem os filhos, a esposa. Dr. Dre, como eu não vi, então pelo menos eu pensaria na família. Pode ser assim? Não, o penhasco é teu. Eu sei que ele tem os filhos, a família, a esposa, então acho que eu asseguraria ele. Dr. Dre, eu nunca vi filhos e esposa, né? Mas difícil, gente. Eu salvaria os dois. É, a situação é sempre deixar o convidado mal. O Dr. Dre é overrated, você acha? Ele é superestimado? Não sei. Acho que não, né? O cara, ele é muito... Rico. Não, é conceituado também, não é? Muito conceituado. Ué, ele vendeu beats? Super conceituado, então. Mas você acha que ele é... Eu perguntei se ele é overrated. Acho que não. Você acha que ele é o... Não, nunca pensei a respeito, só agora me morreu, porque quando eu coloco o Snoop e o Dre... Claro, porque ele tem uma face pública, né? O Dre é um cara de... Mais business, né? Também é do que o Snoop, né? Mas o Jota, queria voltar um pouco nos festivais. Ô Jota, cadê os festivais de jazz famosos, tradicionais que a gente tinha tanto aqui? Tem bastante... É que o jazz, o jazz, ele não faz... Lembra do free jazz? Claro, free jazz. É, que acabou o lance da possibilidade de cigarros, né? É, as pessoas esquecem que free jazz não era por causa do free jazz do gênero, era por causa do cigarro free. Não, muita gente acha que era um tesão. Sim, sim. Sempre tem um punta lá e lá. Mas quando acabou a possibilidade de ter anúncio de cigarro, acabou o Hollywood Rock, o free jazz. Tem muitos festivais de jazz no Brasil todo. Tô com o Torcicolo, você deve ter notado. Parece naquele cara da Norrera da Globo, lembra? Nossa, me enganou. Não percebi. É, tá. Você achou que eu era torto assim, né? É. Quasimodo. Então, assim, tem muitos festivais de jazz no Brasil inteiro. Em Garanhuns, na Serra do Rio de Janeiro, no interior de Minas, em São Paulo. Só que são festivais menores, um festival onde essas coisas todas são colocadas, né? Vêm muitos artistas internacionais. É um mercado... Nichado, né? É um segmento ali, né? O ano inteiro acontece. E o jazz, né? O pessoal do jazz não quer... Não precisa do lance todo, assim. A vida pessoal dos músicos de jazz, das artistas de jazz, não interessa ao público de jazz. O que interessa ao público de jazz é a música, né? E acho triste o jazz ter ficado ligado a uma coisa elitista, que é a primeira música libertadora, né? Exatamente. É uma maior contribuição da América, sobretudo essa síntese, né? De Nova Orleans, né? Que tem os judeus, tem os pretos, tem os latinos. Ninguém fala da contribuição de Cuba, né? Enfim, Jerry Lee Morton era um creole, né? Enfim, não é uma coisa elitista nem a pau. Então o jazz tá aí... O público não quer curtir jazz na tirolesa, né? Também tem isso, né? Não, agora eu queria abrir um parênteses. Lá no Detão, que é uma questão, às vezes, de você prestar atenção. Às vezes você convive com uma pessoa há muito tempo e você não presta atenção na pessoa. Lá, cara, ninguém falou muito, ninguém... Até quando iam listar os gêneros do Detão, não colocavam a palavra jazz. Claro. Esqueceram, né? É, que existe. Cara, vieram pessoas muito importantes. Você tem o Hermeto Pascoal, cara? Um cara que já... Que gravou com o Miles, foi roubado pelo Miles, é super importante isso. Lutou box com o Miles. Você tem, enfim... Esperança Spaulding, você tem a SP Big Band. Animal, ninguém... Richard Bonat. Esse cara tem dois cérebros. Richard Bonat é tipo absurdo, cara. Vai do Jaco Pastórios até o... o Pat Metheny, Herbie Hancock. Então assim, ninguém falou. Então, de novo, eu gosto do público do jazz, porque as pessoas estão lá, no melhor lugar do festival era esse lugar. Porque fisicamente era um U, né? Que imitava o mercado municipal e tal, tinha o palco aqui, tinha um gramado aqui que vendia uns pastéis de berço. Meu, melhor lugar, público prestando atenção no som, ouvindo música. Aí, quando alguém fazia um lance, o público... Que é um negócio legal, que é diferente do público da música pop, que o cara desafina e o público não fala nada, que não percebeu. É verdade, gente. Tem uma crise. É verdade, é verdade. O Brasil tem... O maior problema do Brasil é o saneamento básico, que eu acho, né? E o segundo maior é a crise na plateia brasileira. Parece eu assistindo baseball. As pessoas parecem que não estão entendendo o que está acontecendo. Aplausos na hora errada. Aplausos na hora errada, bater palma no tempo errado é histórico, né? Billy Jim. É tudo fora do tempo. É no um e no três sempre. Esse é o João. Não, mas o Duke Ellington, que é o cara mais elegante do mundo, tem um dia que ele vai num programa de TV e fala, gente, é aqui, ó. A, um. A, um. É na caixa. Um, a. Ele ensina. Ele fala que se você não faz isso, é deselegante. Duke Ellington, não sou eu. Cara, a plateia não percebe. Depois que o Villa-Lobos conseguiu convencer o Getúlio Vargas a colocar o canto orfeônico na escola, o Brasil ficou resolvido. Musicalmente resolveu, porque a plateia sabe. Isso é um citado. Cara, as pessoas, hoje é engraçado, a pessoa canta uma nota que não está no tom desafinado. Quer dizer, aí você pode falar, não, ele está dando um off, está dando um offside ali e tal. Legal, beleza. O Maio sempre falou, a nota, não tem nota errada no jazz, o que importa é a próxima. Como a vida, né? Beleza. Agora, cara, você está educando uma nota que não está nesse Fá maior que você está fazendo, porque a Fá maior é só o maior, a Fá menor é só o menor. Aí a nota está fora e desafinado. Então assim, pô, você tinha que dar um Dó, você ia dar um Dó sustenido em 443, não em 440. É. Puta que pariu. É foda. Ah! É de fácil. Então assim, a gente tem um problema sério de formação de plateia. Se a negra ali subir no palco e cantar, como a Whitney Houston, ou se ela não cantar nada... Posso falar outro exemplo de nível baixo, João? Na boa. Por que eu estou gritando, né? Bruno Mars e o tecladista fizeram uma homenagem, tocaram pedrecho de evidências, né? E aí, todos os jornalistas, evidências de Chitãozinho e Chororó. A música não é do Chitãozinho e Chororó, a música é de José Augusto e Paulo Sérgio Vale, né? Gravada, brilhantemente, por Chitãozinho e Chororó. Beleza. Eternizar. 500 matérias com Chitãozinho e Chororó, e os Chitãozinho e Chororó, nas matérias, não falaram que a música era do Paulo Sérgio Vale e do... Eu achei aquilo absurdo, José Augusto. A nossa canção, ficamos muito emocionados com nossa canção. Pô, Chitãozinho e Chororó não precisa disso, né? Custava eles falarem a música é de José Augusto e José... Não é verdade? Se vocês gravam um cover, ninguém se chamou de falar que a música é nossa. A música não é dos Racionais, é uma música gravada, né? Você é um intérprete gravado. Exatamente, porra, sabe? Os jornalistas também, hein? Porra, todos os jornalistas deram, ninguém falou do Paulo Sérgio Vale e do José Augusto, cara. Todas as matérias eram evidências de Chitãozinho e Chororó. Galera, a música não é dele. E o Paulo Sérgio Vale compôs Black's Beautiful, né? Sim, o Paulo Sérgio Vale é um compositor e tal. José Augusto também. Mas precisa ser uma distração também. Não, não é não, porque ele repetiu na semana seguinte. Gente, pera, deixa eu defender. Olha, deixa eu fazer por dita que eu sou convidada. Eu posso, eu devo fazer isso. Você tá atacando o meio jornalístico? Também, meio jornalístico. Você tá atacando os artistas ou os dois? Eu tô atacando... O cara tá aqui, ó. Eu tô atacando... O cara tá aqui, ó. Desculpa, Negra, ali. Eu tô atacando a ignorância das pessoas de acharem que não é importante falar de quem é a música, entendeu? Porque eu tenho visto várias coisas... Ah, a música é do Chitãozinho porque eles tornaram a música famosa. Mas não é, sabe? Não é jornalisticamente correto, historicamente é incorreto. É uma injustiça com os caras, entendeu? E aí o Bruno Mars tocou de novo a música e de novo na transmissão... Ah, Evidências de Chitãozinho e Chororó. Pô, desculpa, Negra. Tinha interrompido. Mas voltando no jazz, eu fico muito triste. Sabia que esse negócio de ser elitista é porque as escolas que tem que ensinam, que tem contato... Lógico, tem conservatórios, né? Você vai lá, faz a inscrição e tal, passa no teste e consegue. Mas é muito difícil. Eu, por exemplo, estudei numa escola que era muito cara. E 90% dos alunos, 99% dos alunos eram brancos e privilegiados, que tinham muito dinheiro, porque tava até muito dinheiro pra estar naquela escola. Mas eu adorei, porque foi onde eu consegui entender... Eu não sabia ouvir jazz. E pra ouvir jazz, assim, eu entendi que tem que ouvir o baixo, conhecer a fórmula, ouvir jazz e blues, né? Eu adorei poder... Falar, nossa, tem uma fórmula. Então é assim que eles não se perdem, sabe? Onde improvisar. que legal, aprender a bater a mão. Gente, rock'n'roll é uma migalha que caiu da mesa do jazz. É tão bom que seria assim. É incrível que tenha virado uma coisa elitista. É uma música pop da primeira metade do século XX inteiro, cara. Lógico, lógico. O que que era? Lógico, você dançava do que era... A música mais popular, mais eclética, mais... Isso, precisava ser mais popular, né? O ensinamento também está mais dentro da nossa realidade também. Agora, o Carport foi muito louco. Quando chamaram eles pra gravar, ele falou, não quero gravar. Porque se eu gravar, vão... Não vão me chamar mais pra fazer show, porque vão colocar o meu álbum e vão copiar a minha técnica. E ele não aceitou gravar. E gravaram com aquele racista imundo, Nino Larroca, né? Que fazia o... Meio Nova Tio Song, que ia fazer o trombone imitar bicho. Era um imbecil, né? O André Barsinski, você prefere festivais ecléticos ou festivais nicho? Ah, só de rap, só de heavy metal, só de jazz, só de blues? Pessoalmente, eu prefiro o festival nicho. Porque eu acho que o público... Eu vou em muitos festivais. Música eletrônica, música... Não, não foi. É muito grande. Não é... Assim, o último festival grande que eu paguei pra ir foi... Eu tava pensando isso ontem. Foi em 96, o Lollapalooza. É verdade. O último show dos Ramones em Nova York. Eu só fui porque eles... Gente, vocês me desculpem. Eu preciso ir embora. Tá que ódio disso. Eu falei, não, antes de falar qualquer coisa, deixa eu dar uma olhadinha no Waze. Tá dando... Se eu sair agora... Não fala o horário. Mas não fala pra senão... É. E as pessoas aqui é terrível. o que que falou aí? Pode acabar? Eu queria ter terminado antes. O horário da conversa falou que não. Então vamos. Então vamos. Mas só termina. Termina isso. Deixa eu... Ele termina o raciocínio. A gente podia continuar falando dela. Ela vai e a gente fica falando dela. Mal. Não, mal não. É mal. Eu acho que a gente ia ter... Eu falei, vamos rasgar a negra ali. Imagina. Fica à vontade. Não tem isso que eu vou falar do negra ali. Mas se eu termina o vosso raciocínio... Não, rapidamente. Eu acho que festivais de nicho atraem públicos que gostam do nicho específico. Eu costumo gostar mais. Você prefere um restaurante que tem sushi, feijoada, tutu de feijão? Prefiro só sushi ou só feijoada. Gente, vocês são muito frescos, cara. Não é fresco. É muito frescura. Nós comemos em qualquer lugar. Fala aí. Obrigadíssimo. É um cara muito... Foi muito legal. Negra ali, super, hiper, mega, obrigado. Muito legal. Também? Aí, ô Nazarento. Aí, Nazarento. Põe mais, gela mais. Gela mais. Gela mais. Vai matar a convidada. Tô falando mesmo. Passou um esquimol aí, o cara foi onde vem de cachorro. Tá todo mundo com a mão gelada. É boa a pele, fica ótimo. A sua não tava gelada. Obrigado, Negra ali. Ô, Negra ali, super, hiper, mega. Obrigada. Eu te adorei, tá aqui. Blue, te adoro, viu? Só ele? Muito obrigada. Sim, eu tenho um carinho especial pelo Blue, porque todas as vezes que eu conversei com ele, ele é tão fácil a conversa. Ele é fofo. Ele é. A gente tem um amigo em comum, que é a Lu Bauer, entendeu? E ela sempre me falou muito bem. Eu tenho um amigo, ele é meu amigo. Eu falei, ah, é? Então tá... Quem é? O Blue? Eu falei, nossa, peraí. Deixa eu ser amiga também. E muito receptivo. Você pode só deixar uma frase gravada aqui? Tem um gentil de tratar as pessoas. Eu só queria que você deixasse uma frase, que pra mim é épico. O Ice Blue é fofo. Pode, Blue? O Ice Blue é fofo. Pode. Meu irmão. Ele tem que... A mulher falou que eu sou, é um fofo. Ele quer falar que eu sou fofo. 2023 acabou. Acabou. Acabou o primeiro da Bomboeira. Acabou. É tempo. E vai Corinto. Vai Corinto. Calma. Calma. Deixa eu gravar. Deixa eu gravar. Não, não precisa gravar ainda. Calma. Dois minutos. Regali, obrigado. Vamos pra Regali. Valeu, Barça. Valeu, Ice Blue fofo. Valeu, Jota Marcelo. Eu sou fofo. Você é ogro. Cara, o mundo acabou. Eu sou ogro e o Blue é fofo. É isso. Terminem com essa frase. Semana que vem tem mais B3+, e você tá vendo aí, segue a gente, compartilha, divulga. Grava a chamada. É isso aí. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau.